Não pode. Sérgio Lobo, vamos lá na redação atualizar informações. Já tem notícia nova no Mengão, não é isso, Sérgio? Boa tarde. É, é isso, Edilson. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Bom, antes de falar do Flamengo, só confirmando, Edilson. Acabei de confirmar, inclusive, com o Marcelo Viana. Domingo, primeiro jogo da decisão, mando do Botafogo, quatro da tarde, jogo no Engenhão, hein? O estádio Olímpico Nilton Santos vai ser o palco da final da primeira partida do Campeonato Carioca, o jogo decisivo. O segundo jogo, a grande decisão, no dia 8, no Maracanã. Sobre o Flamengo, hoje à tarde, juntamos cacos, né, Edilson? O time só volta a jogar agora, no dia 14, estreia no Campeonato Brasileiro em Salvador contra o Vitória. E depois tem o jogo, dia 18, contra o Independiente Santa Fé. Jogo que deve ser também no Engenhão, com portões fechados. Hoje vai ter uma reunião, presidente Bandeira, Rodrigo Caetano e esse que falou, indignado, o vice-futebol, Ricardo Lomba. Podemos ter muitas mudanças nos departamentos de futebol do Flamengo, inclusive, a saída do técnico Paulo César Carpegiani. Muitas críticas em relação ao que aconteceu ontem, as quatro mudanças, ao trabalho também no dia a dia do atual treinador do Flamengo. E aí começam a surgir alguns nomes, né? Vai acontecer alguma situação, uma manutenção, mas hoje, realmente, o Carpegiani está aí na Berlinda. Nomes de Cuca e Dorival Júnior são os mais falados, nesse momento, nos bastidores, tá? E em relação também ao departamento de futebol fora das quatro linhas, podemos ter também algumas mudanças. Isso tudo vai depender do resultado dessa reunião, que vai acontecer ainda hoje, no final da tarde, mais para o meio final da tarde, com esses três, pelo menos, o presidente Bandeira, o Rodrigo Caetano e o vice-futebol, esse que estava indignado e já nos falou, o Ricardo Lomba. Edilson? Inclusive, para o Sérgio confirmar, para a gente embarcar em fofoca, né? A gente está aqui com a responsabilidade. Porque começam a surgir notícias de que o Rodrigo Caetano já foi demitido do futebol do Flamengo. Essas notícias já começam a pipocar agora na internet. Eu não vou aqui embarcar em notícias de internet por enquanto. A gente tem que confirmar com o Flamengo. Saiu o Rodrigo Caetano? Oficialmente o Flamengo confirma essa saída, essa mudança? Nós vamos trazer essa informação já já aqui no programa, para não embarcar em canoa furada, e a gente ficar aqui, negócio de internet, porque esse é um ano, um ano de eleição. O presidente do Flamengo se esconde sempre, né? Na hora de... Se tivesse vencido, hoje ele estava aí parando, feriado, dando entrevista para todo mundo, botando o carão, né? Como perdeu, ele vai esconder, ele sempre não entra em bola dividida, ele parece até parente do Valdir, gosta de escorregar, manteiga no pão, vai daqui, vai dali, né? Como gosta de fazer gestos para torcedor do Flamengo, como fez ontem. Vários gestos, né? Adora levantar o dedo para o torcedor do Flamengo, essa história toda ele gosta de fazer. Nós temos aí um histórico dele em relação a isso. Mas para dar essa informação, se que o Rodrigo já saiu e que o Caetano vai sair, nós vamos esperar a oficialização do Flamengo. E ainda dentro do programa, que o Sérgio Lobo está focado nisso. Para poder trazer a informação assim.